E aí galera, beleza, quem fala aqui é o Torres, e claro, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Urzivold, dessa vez aqui com a Lapina, pra estrear essa skin maravilhosa dela, que é a Efervescente, que foi essa aqui de Halloween. Cara, que skin da hora, eu tô muito faceiro por ter ela, então, vamos estrear, vamos tentar aqui jogar bem com ela. Tô brincando, cara, eu gosto muito dela. Mais tarde, a bateria do celular acabando, tô usando glifos de OG ADC aqui, é bem da hora esses glifos aqui. Eu fiz um videozinho mostrando esses glifos, essas joias aqui, e vale bastante a pena, tá valendo bastante a pena. E é isso, vamos ver o que vai dar aqui, espero que dê bom. Eu tinha gravado o ranked, até gravei duas partidas ranked, só que uma partida demorou muito, galera, demorou uns 30 minutos, tá bom? E eu resolvi não postar, e eu peguei os caras muito troll, consegui carregar, fiquei 17 barra 2, 2 barra 3, eu acho, e os caras, meu Deus do céu, o cara não tem explicação pra tanta cidade pra burrice dos caras, velho. E eu joguei uma, antes aí, que eu também tava gravando, e peguei mais um time troll. Mano, mas dessa vez, absurdamente, cara, os caras não sabiam se posicionar, não ficavam fazendo birrinha. Cara, coisa nada a ver pra você fazer em ranked, tá ligado? Não importa, cara, se tu pegou um herói que tu não quis, não importa. O importante é tu jogar bem com aquele herói que tu pegou e não trollar, Porque se tu trollar, tu vai cair, vai cair de rank, vai cair os caras que tão jogando contigo, e todo mundo vai se ferrar, cara. Então, em vez de ser burro e ferrar o time e se ferrar, pelo amor de Deus, joga direito e ganha, pelo menos, velho. E daí você não se ferra, mesmo tendo pegado um herói que você não gosta. Os caras preferem se ferrar, cair de rank, do que jogar direito. Puta que me pariu. Olha a bateria como tá na soca. Beleza? Skinzinha, muito show de bolas. Nossa, a page já tá lá no x1, já viajando. Só que falta eles grama morrer, né? Vou botar uma horde ali, vou largar uma horde aqui em cima agora. Vem roubar a buff, vem burrão. Vem roubar a buff, vem. Vem adiante atrás. O server tá meio lagado ultimamente do HE, cara. Tá bem complicado jogar nesse período da noite também, tá bem complicado. Beleza, vamos segurar a lane um pouco. Na verdade ali em cima era pro midi ir, né? O midi não tá indo ali nos minions. Acho que a page vai pegar, beleza. Tá bom? Vou botar aqui. Tá bom? Não tá bom? Tá bom? Tá bom? Beleza, concentrado aqui pra caramba Beleza, calma só um pouquinho galera Vamos pegar o pré-compra aqui de outro item que eu preciso Assim vai ficar mais bacana aqui Estratégia galera, então você tem que mudar as vezes A parada aí, as ordem das coisas O bagulho é estratégia O jogo lagando do nada Do lado do roteador, 15MB de internet Mais ninguém usando E o bagulho não funciona direito aqui O jogo tá bem lagado Eles tinham que tirar essa bosta De modo Battle Royale Esse modo aventura lixo Podia tirar essas porcarias tudo Ô coisa porca Só pra cara gastar mais dinheiro Nossa, puta merda Só ferrou os jogos Estourei Mais um que eu vou estourar Pra classificar Essa é a lapina Essa é a força da menina Bora, a gente aproveita pra dar uma agancada aqui Oh, mentira Que isso Pelo menos a outra ficou viva aqui Tô precisando de vida Mas eu não vou usar a vida agora aqui não Internet tá, ó Não é net não, filha É o jogo mesmo Parece que não faz nada Os caras tão queimados ali Com a clarice O que vocês acharam do novo herói estileto, cara? Eu não curti muito, não Eu nem cheguei a comprar ele Nossa, aterrou tudo, feio O que é isso? Eu nem cheguei a comprar ele Porque eu não curti muito Não achei que ele ficou com muito dano Tá ligado? Que ele ficou um herói bem a bom Apelão Um dos melhores ADCs Esse Bruce aqui, cara Nossa sorte que ele é ruim Deixa aí Tá voltando Deixa eu voltar Que pedregulho tirando, velho Nossa, velho Estourou Caraca, vai morrer Nossa, boa Boa demais Beleza Mais uma aqui que nós pegamos Vamos subir pro mid aqui agora Cara, é treta, malucão Vaza, vaza, vaza Puta merda, não deu nem tempo, mano É 50 horas atordoar Eu não sei se esse jogo aqui Isso é normal Eu não sei se realmente eu fiquei atordoado O tempo que foi pra mim ficar Ou se o cara, quando acontece isso Se o cara ser atordoado em alguma coisa O jogo Ele meio que trava a mecânica dele De movimento aqui De soltabilidade, cara Eu não entendi ainda Essa pegada Porque às vezes parece que fica muito tempo, cara Eu não sei Eu não parei pra analisar isso ainda direito aqui, velho Mas eu vou ter que parar Porque tem umas coisas Morreu Beleza Vamos recuperar aqui essa mana Que eu vou precisar Os efeitos dessa screen Tá muito da hora, velho Boa Já vai chegar devando bomba Já vem Já vem Já vem que eu quero ver Olha a treta Olha a treta Olha a treta Que isso, maluco Que dano é esse, velho Mais um aqui Caraca, velho Tá sendo devorado Pelos pernilongos, mano Esse doidão Quer comigo aqui Calma, calma, calma Bom time Beleza Levamos mais um na torre Olha a treta Olha a treta Olha a ult dela Ele queria botar em mim pra me jogar pra torre, mano Tô sem mana, hein, guys Foca a torre Boa Sempre pule em cima dos minions, tá? Você vai te dar um teste muito maior Tô com pouca vida, mas eu não vou recular aqui, não Peguei Que isso? Que violência Ah, morri, mano Morri pra torre Rateei demais Na bozeira Peixe tranquilo ali A velocidade de movimento dessa peixe é absurda, velho Que que é isso, mano? Putz grila, mano É muito... olha aí Caraca, o nosso farm como é que tá aqui 15 cards, 100 Tá bacana 10 minutos de partida O que o peixe tá fazendo ali? O peixe não tá nem aí, tá ligado? Tipo, vem Só vem Só vem Tá morrer? Putz grila, cara Não acredito A peixe tá farmando É sério isso? Ela tá trolando É isso É sério isso, mano Que a peixe tá trolando Vamos ver o que vai dar aqui, velho Eles não vão ter a parada Pra pegar, né? Calma aí, gente Calma aí que a merda tá feita Tá feita Vou botar uma ordezinha ali Só pra dar aquela balançada Errou, hein, tio? Tá difícil pra gente entrar ali, cara Tem que farmar mais um pouquinho Fazer mais um item Daí eu acho que dá Levar o Zakar Beleza Beleza Muito bem Olha o dano GG grande aqui Beleza Cara, muito da hora Essa skin Muito bonita Valeu muito a pena Ter comprado ela Os efeitos dela São muito da hora Vamos ver aqui Só como é que ficou O timezinho Quero pegar logo Ouro com ela Quero pegar diamante Com essa nava aqui Pra mim Ela é uma das melhores, cara 8 barra 3 Tá buildzinha aí Formada Vocês tão ligados Essa buildzinha aqui Eu já trouxe pra vocês um vídeo Então quem quiser Só colar lá no vídeo Que tem uma videozinha Trazendo com essa buildzinha Beleza Buildz bem bacana A buildzinha de Glee Vizuais também Tem videozinha aí Então Só vocês conferirem Tá bom Skin bem daorinha pra vocês Espero que tenham gostado Se gostaram Sapeca o like Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá bom Deixa nos comentários Sugestão de conteúdo O que vocês acharam Beleza E é isso aí, galera Obrigadão mesmo Compartilha o vídeo Das redes sociais E é isso aí